Você tem sangue de Regina Roca Você tem sangue de Regina Roca Eu adicionei uma hotkey, cara, e vou botar no meu string deck Eu não tô acreditando que funcionou Geralmente o que eu faço, nada funciona, nada dá certo Olha que loucura A coisa mais simples do mundo, mas eu com tecnologia é assim Eu vou, eu vejo um tutorial de um menino de 12 anos me explicando e eu penso Vou fazer exatamente assim, mas vai dar tudo errado Entendeu? Sim, eu vou jogar hoje, gente Vou jogar a mais temida de todas as edições do BBB A Bela Futrica Gameplays voltou Bel, foi um repórter aí na sua casa pra conversar com você Mas você não abriu o portão Acho que você não escutou porque o seu som estava muito alto tocando anti-rio Ai cara, eu li até o final pra quem? Pra que que eu li até o final? Meu Deus do céu Não é possível, mano A quantidade, gente, que me marcou nesse vídeo Foi bizarra, tá? Foi bem bizarra Falaram a casa da Bela Futrica Mano, o Updates Swift Brasil Que eu acho que é o maior Maior site da Taylor daqui no Brasil? Não sei Mas eles me marcaram e falaram a casa da Bel bem assim Eu falei, o que é isso, gente? Até vocês? Como é que pode? Aí as beldades fazem isso Vocês se proliferam Pelas redes sociais Pra me difamar Que lindo Entre na minha casa e limpe meu quarto Eu sou tua palhaça, né? Quem sabe Eu sou bem a tua palhaça Levanta este cu da cadeira E vai limpar esse quarto Que se virar o teu teclado Sai três pizzas dali de dentro Toma tenência Obrigada pelos 20 bits também, né? Não agradeci Só 10 pontos Se liga Fica ligada, hein? Juros compostos da Bel Tá no chat, tá? Gente, é porque quando eu canto Eu realmente canto o dia inteiro Não só Taylor Eu sempre tô cantando Bel getulhando muito Deixou o Prime aqui Se liga Fica ligada, hein? Não, não foi nem o Prime Foi grupo 1 Cara, primeira vez no chat Caixinha de Underline Areia da Daisy Olá, beldades Mandou aqui no chat Sério Bem-vindo, William Olá Caixinha de areia da Daisy A Daisy? A caixinha de areia da Daisy? Nossa, a Daisy me irrita, cara Ela me irrita Ela me leva Até o meu limite Ela me olha E ela pensa assim Eu vou levar essa filha da puta Até o limite dela E a Daisy, ela faz isso Tá Matheus mandou Ela acabou de ir aí Arroba caixinha de areia da Daisy Tanta gente Pela primeira vez no chat Dezessete Escolbits da Bel Dezessete Escolbits da Bel Obrigada pelo seu sub Seu resub De quatro meses Quem viveu a história Das dezessete Escolbits? Que eu acho que eu contei No máximo Em umas duas lives Não foi tanta live assim Mas foi um marco Na minha carreira Foi um marco Na minha carreira As dezessete Escolbits Eu vi muita gente falando Da Bela Chuvisca Te tenho como uma figura Materna Bela Chuvisca TikTok Teclado limpo da Bel Obrigada pelos 20 bits A gasolina da Anitta Não Não é essa Tem as no Cento e sei lá quanto BPM Mas não é Isso daí alimenta um carro Alimenta não Abastece Que na verdade Se tu for parar pra pensar É um alimento pro carro Aquilo lá é gasolina pura Mas eu digo Da Escolbits Quando ela lançou Mesmo A azulzinha Sabe A latinha azul E tal Que eu Tomei ela Quis testar Dar uma testadinha Dela No carnaval Aí o resto É história Né Também Clay Obrigada pelo sub Pra caixinha de areia Da Daisy Tá Muito obrigada Pelo sub gift Cadê o filtro Calma aí Cara Isso vai ser Um problema Pra mim Gente Só que ó Sou novato Aqui nas lives É pra ler o livro Todo Até quando Não precisa ler o livro Todo É Sozinho A gente vai ler aqui Na live Eu acho que vai ser No dia 10 Tá De fevereiro Eu não Eu vou mandar Eu vou fazer tudo Bonitinho A divulgação Piriri Pororó Mas vai ser em fevereiro E na A partir da segunda Semana Tá Eu tô pensando Em talvez Começar no dia 10 Ou no dia 10 Tipo assim Avisar vocês E aí no carnaval A gente fazer uma maratonada E ler Porque carnaval É finalzinho de fevereiro E casa bem Né Que depois a gente Já vai direto Já vamos do que? Já vamos de série Dia 3 de março Esses dias Eu como sou Uma boa ansiosa Né Esses dias pensei assim Se o Prime Video Não liberar Pra gente assistir na live Bel entre na minha casa E mede uma facada Por favor Nunca te pedi nada Eu pensei isso E não dormi Fiquei 3 horas Acordada assim ó Pensando isso Que é assim É o meu jeitão E ontem que eu falei assim Não vou dormir mais cedo Também Papi pi Pó 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 4 da manhã 4 da manhã Eu tava pesquisando no Google A altura Jen Ortega Porque lembrei de uma cena De Vandinha E pensei Como é pequenininha Né Ela Aí botei no Google Isso E eu ia dormir Né Cedo Eu vou jogar Jin Kung Eu nunca vi ninguém jogando Na verdade Tá Vou tá bem falando A verdade pra vocês E é um jogo Que tá com acesso Antecipado ainda Na Steam É um jogo de fazenda Depois eu vou explicar Certinho pra vocês Mas é jogo de fazenda Que tem tudo Assim Eu gostei muito De Stardew Valley Porém eu tinha Grandes problemas Com Stardew Valley Que era Não conseguia caçar Faltava uns bichos Pra mim Faltava Escavação Pra mim Que eu também acho Que se tivesse Detector de metal Ia ser tudo pra todos Tá Então eu tinha Muito problema Sim gente Eu não sei o que Eu vou chamar de cu É Eu vai acabar Eu falando Gente Vou jogar o de cu Hoje Né Até porque Já vou falar Aqui um spoilerzinho Eu fui criar Um servidorzinho Lá Só pra testar Nesse jogo E botei Ah vou botar Qualquer nome Cu Gente Meu Deus do céu Por que que eu fiz isso Porque o nome Do servidor é cu E aí acaba sendo O nome da cidade E tem uma véia Nesse jogo Que eu tenho que ficar Conversando com ela Aí eu tava conversando Com ela direto E ela fala Bel Como Quando você chegou O cu se expandiu Né Ela vai falando Agora Agora conseguimos Abrir mais espaço Aqui no cu Para colocar Outras três construções E eu lendo assim Bacana Bacana É muito a minha cara Né É muito a minha cara Realmente Passar por esse tipo De coisa E aí o nome Do meu mundo Lá É cu E aí é isso Eu não tenho A menor maturidade Sabe Não tenho um mínimo De maturidade Única coisa Chatinha É que não tem Tradução ainda Do jogo Então Eu fiquei Extremamente viciada Mas assim O que der pra ir traduzindo Eu vou traduzindo O que não der Deus dará Né O que não der Também Vocês assim Vem pelo jogo Pela mímica Né Também não sou Tradutora simultânea Felizmente Entendo Entendo O que der pra traduzir Vou Vou Mas tem coisa Que eu só vou Deixar pra Deus Que tem Porque tipo Tem nome específico Do jogo também Sabe Cidade cu O país cu O multiverso do cu Mano E eu tirei Um sprint Quer ver Deixa eu ver Se eu acho Aqui Calma Eu tirei Um sprint Que eu tava Arrachando o bico Mas sozinha Assim ó Eu se divirto Daí eu botei Nota mental Não colocar mais Ó Olha Eu vou mostrar Pra vocês aqui Calma A véia me falando Desse jeito Nós teremos O lugar Para cada vez Mais visitantes Que querem Vir ao cu Sabe Daí eu pensei Nota mental Não colocar mais Só cu Colocar Sabe Comes to cu Ai Essa deve Embora esse não seja O cu Que eu me lembro Ainda é maravilhoso Ver as mudanças Que você fez Por aqui A véia me falou Vai se fuder Cara Eu preciso parar De ficar Fazendo essas coisas Véi Eu devia ter colocado Um nomezinho Certinho E tal Daí agora O jogo todo Quando vai falar Da cidade É o cu O tempo inteiro Deixa eu ver o outro Eu adoraria abrir Um museu Aqui no cu Não é possível Eu nem lembrava Desse aqui Ai Que ódio Meu Deus Ah Essa aqui é a que eu falei Para vocês Que eu estou mudando Toda hora Essa daqui é a que eu falei Eu queria deixar você Ciente Que o cu Foi limpo Para caber Mais três Outras construções Tá Ai meu Deus Véi Que ódio Tchemi Obrigada pelos dois Aninhos Um beijão Um beijão A Tiz Que lindo né Ela dando resub Nessa tela aqui Nessa tela aqui Da véia falando Do cu Caber mais construções Pô não é possível Véi Eu me divirto Com pouca coisa Impressionante Ai eu tava vendo isso Eu pensando Ai não Vou contar pro povo Acabou né Acabou Que as beldades Também Acabou-se Tchau Tchau